Boa tarde, ciente da responsabilidade, lógico que a gente vai trabalhar aí esses dias que antecede a partida para a gente evitar os gols, quem sabe o empatezinho já nos classifica, mas sempre procurando a vitória. Eu acho que a gente tem feito isso ao longo do campeonato e agora não vai ser diferente, mas sabemos que o empate também nos dá a classificação. Você tem alguma curiosidade? O que você fazia, Nené Cante, ser jogador de futebol? Ah, meu, não fazia nada de especial, né? Comecei a trabalhar muito cedo e depois já migrei para o futebol. Tem alguma coisa que você faz durante uma semana decisiva como essa? Você liga para esse negócio de sorte, supletição, enfim? Não, não, eu procuro focar, né? Procuro concentrar mais do que o normal. Essa é uma maneira que eu vejo aí de preparar melhor para a partida. Nené Cante, boa tarde. Esse jogo contra o Gama vai definir aí o futuro do Botafogo e também do Gama no Campeonato Brasileiro da Série D. Pegando de exemplo aquele primeiro jogo lá no Mané Garrinche, onde as duas equipes fizeram uma boa partida, uma partida aberta, você acha que vai ser muito parecida com a primeira partida do Botafogo com essa última, mas essa última valendo vaga na próxima fase? Eu acredito que sim. Acho que vai ser bem semelhante à primeira partida, onde as duas equipes estavam procurando a vitória, né? E esse jogo eu acredito que não vai ser diferente. Lógico que nós temos a vantagem do empate, não podemos abrir mão disso. E acredito por necessidade do Gama ter que vencer o jogo, acredito que vai sair mais para o jogo. E isso aí, acredito que abra mais espaço aí para que a gente possa nos contratar, que de repente até mesmo matar a partida. Acho que eles vão vir bem parecido, então, com três atacantes, como eles começaram lá. Três atacantes, dois abertos e um pelo meio. Esse vai ter que ser o cuidado que a defesa do Botafogo vai ter que tomar, né? Sim, sim. Eu acredito que venha dessa forma, até porque não tem um outro resultado a não ser a vitória, né? Para eles, no caso, né? Mas acredito que para nós também seja bom que ele saia para o jogo, até porque vai abrir os espaços ali onde a gente pode, de repente, num contra-ataque, fazer o gol e consolidar a vitória e a classificação. Então, Eneca, boa tarde. Vem família assistir, a sua família vem assistir o jogo contra o Gama, já trouxeram garrafa pet aí para trocar também. O que você está sentindo da torcida? Porque hoje foi o primeiro dia que eu vim aqui no Estádio Santa Cruz com a troca e, assim, a movimentação é legal, né? Coisa que nas primeiras rodadas não tinha. O torcedor deixou para comprar na última hora, assim, na sexta, no sábado, e hoje, já na terça-feira, enfim, na segunda também a procura foi um pouco maior, né? Até por causa do feriado, mas, enfim, é uma movimentação que eu acredito motive ainda mais os jogadores, né? Sim, sim. Acho que, sem dúvidas, né? Acho que a família não vem porque está longe, né? Mas está sempre acompanhando. E essa iniciativa é legal, até porque a gente já percebe a movimentação diferente, né? No estádio. E eu acredito que o torcedor, de repente, venha num maior número no jogo, até porque é um jogo decisivo. E a gente conta com o apoio da torcida, né? Porque isso é muito importante para que a gente possa conseguir a classificação. Até, complementando a pergunta do Lupe, né, sobre o reencontro contra o Gama, pelos comentários e até pelos lances que foram passados como os melhores lances, né, do jogo contra o Crack, o Botafogo e o Crack foram comedidos, digamos assim, né? Ninguém se expôs. Você não acha que o Gama, até pela situação, vai acabar se expondo um pouco mais com o Botafogo? Sim, acho que sim. Acho que o jogo contra o Crack tinham dois resultados que nos interessavam e o Crack é a mesma coisa. Lógico que a gente jogou o tempo todo buscando a vitória, até porque a gente queria o primeiro lugar do grupo. Infelizmente, não veio. Aí você também tem que tomar os cuidados para você não expor muito e não sofrer o gol e, de repente, a derrota. E eu acho que o Gama vai vir. Como eu frisei antes, acho que não tem outro resultado a não ser a vitória. Acredito que venha, vai sair para o jogo sim. Só que, ao mesmo tempo, eles têm que tomar cuidado, né? Porque a gente tem uma equipe rápida, um ataque muito forte. Então, acho que, ao mesmo tempo, eles vão se expor, mas também acredito que vai tomar as medidas possíveis para não se expor tanto. A gente costuma perguntar do adversário, né? Como acha que o adversário vai vir jogar? Nessas seis rodadas, passaram? Sete? Sete rodadas, né? São cinco no grupo, isso. O que você percebeu, o que você notou de evolução do Botafogo para aquele primeiro jogo lá? Além daquele amadurecimento de perfil de Série D, né? Que todo mundo já falou que o Botafogo teve que adquirir. Você sente que o Botafogo, sei lá, em transamento, conhecer melhor os companheiros? O que você percebeu, assim, de perfil do Botafogo? Ah, eu acho que nós encaixamos, né? Acho que posso dizer assim, acho que no início, acho que havia uma ansiedade, né? De repente, de ganhar os jogos, de repente, até mesmo nós acharmos que pudéssemos ganhar o jogo a hora que quisesse, né? Infelizmente, não funciona dessa forma. Então, acho que o grupo, com o tempo, foi amadurecendo, foi entendendo a competição e eu acho que, nesse momento, a gente está numa evolução muito grande. Então, por isso que a gente tem a confiança total de que, domingo, a gente cera a classificação. Ô, Nené, é sabido que, para chegar à primeira colocação, é um pouco complicado, em função do crack estar à frente, pegar um adversário eliminado. Mas o Botafogo tem que pensar, também, que, nesse momento, está classificando para pegar o São Caetano. Então, o resultado de empate, talvez, não seja interessante para o Botafogo, afinal, o São Caetano é uma das melhores campanhas da Série D. E essa situação de empate não torna tão confortável assim. É assim que você pensa? Na verdade, a gente pensa em vencer o jogo, né? O objetivo é vencer o jogo, até para você se classificar numa melhor posição. De repente, para evitar um cruzamento de uma equipe, de um outro grupo, que seja melhor classificado ou não. Só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que o empate nos dá classificação. Então, nós temos que jogar para vencer sempre, como a gente tem feito. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o resultado de empate nos dá classificação. E também não dá para você, de repente, escolher o adversário da próxima fase. Eu acho que, lógico, se você puder evitar um cruzamento, é legal. Mas, no caso, não é possível evitar esse cruzamento. Eu acho que, aí, o que vier na segunda fase, a gente tem que jogar de acordo com o adversário. Neneco, no meio do caminho nessa Série D, o Botafogo perdeu uma das peças da zaga, que é o Luiz Gustavo, que está no Joinville, e viu um jovem jogador do Botafogo, o Caio Rua. E eu não lembro de você ter comentado sobre a estreia dele e esses jogos, né? Porque, fazendo uma análise do Botafogo, com o Luiz tinha tomado dois gols. E, com o Caio também, a média foi de dois gols tomados depois que ele deixou o Botafogo. Você tem sentido confiança nesse jogador? Você que organiza todo o sistema defensivo? Sim, sim, sem dúvida. Acho que, no primeiro jogo, estava meio ansioso, um pouco nervoso. Mas, é normal, até porque estava fazendo a sua estreia. E, com o passar do tempo, ele foi ficando mais tranquilo. A gente foi orientando ali, ajudando ele. E, hoje, não só eu, como o próprio Marcelo, acho que tenho totais confiança nele. E, hoje, não só eu, como o passar do tempo, 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 eu, como o passar do tempo A CIDADE NO BRASIL